Música Eu desde sexta-feira Música Desde sábado passado Música Sacrifício enorme de vim de Belo Horizonte Só pro show aqui em São Paulo Música 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 Já procurava na internet Desde do ano passado Já procurava se ela ia fazer show Faz muito pena o sacrifício pelo show dela Ela é tudo pra mim e acho que pra eles também Música É cantora, ela é atriz, ela é demais Eu perfeito tudo, tudo que ela faz é bom Desde o Face de Seres, eu acompanho ela Vocês podem ser alienígenas, mas deixem a Harper fora disso Ela me conhece de verdade e fica do meu lado Meu sonho é ver ela E eu esperei por isso faz oito anos E agora é a hora Música 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 Ela é muito maravilhosa A gente na adolescência também curtiu muitos shows Fomos algumas aventuras Pra ver os nossos ídolos da época E hoje também é gostoso vir aqui e curtir com eles também Vale muito a pena A gente acaba se divertindo bastante também Música 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 Nossa, eu vi o negócio na tela, fui correndo chamar meu pai Florei umas 3 mil vezes e no final ele deixou de natal Eu vou levar isso daqui que tem umas flores, umas bijuterias E isso que minha outra amiga mandou para mim dar Que é uns cremes E a sua outra amiga Que fez uma Ela foi de biju, sabe? Foi de biju, escreveu o nome dela e tudo Música Olá Brasil, eu sou Selene Gómez e eu quero agradecer vocês por ter me aqui. Meu band e eu tive um ótimo time touring e nós tivemos uma ótima time com os shows e eu espero que vocês tivessem também. XYZ Live, we are mine. O que vocês tivessem também?